Meu povo e minhas povas, se aproxegue para mais vídeo, pega um café, pega um chá, se aproxegue aí, puxa uma cadeira e sente-se. Hoje eu vou começar aqui gravando para vocês, mostrando essa linda orquídea que está aqui plantada no tronco da uva. Eu amarrei ela aqui, olha só como ela está com a floração bem bonita, né? E tem mais essa orquídea aqui diferente, que eu não sei qual é o nome dela, mas olha só, que florzinha delicada. Mas no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como que eu estou multiplicando as minhas letizias. Como eu já falei para vocês, eu quero um vaso de letizia igual aquele do Wanda e da Fábio. Então eu vou conseguir, eu vou mostrar para vocês como que eu vou conseguir para que vocês também consigam ter um vaso cheio e com paciência. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Aqui já está o meu vaso, né? É um vaso grande. Uma cunha bem grande, eu coloquei isopor. Coloquei aqui um pedaço de sombrite para separar. E aqui meu substrato. Substrato bem soltinho. Olha só. E aqui foi o seguinte. Eu queria muito a letizia, né? Então eu comprei dez mudinhas. Dez rosetinhas assim, pequenininhas, tá? Aí eu plantei, tem mais ou menos uns dois meses. Aí eu vi que ela já tinha crescido um pouquinho. O que é que eu fiz? Decapitei. Estava plantada aqui, ó. Vou mostrar para vocês direitinho. Estava plantada aqui como vocês viram quando eu plantei e mostrei no outro vídeo. Tem uns dez dias mais ou menos que eu decapitei elas, tá vendo? Olha só. O tanto de brotinho que já está vindo ali e fora os bracinhos que já nasceu. Então, como eu falei para vocês, vou multiplicar e quero um vaso cheio. Então eu vou estar passando eles daqui para um vaso maior. O que é que eu vou fazer? O maior vem para cá, né? E vamos fazer isso junto. Tudo isso, gente, serve para qualquer planta que vocês queiram multiplicar elas, tá bom? No meu caso é a Letícia, porque eu acho muito linda um vaso de Letícia. Como eu já falei, aquele vaso da Vande do Sabe lá, aquele ali é um sonho. Ah, aqui tem um também bem bonito, é a Leite Sagaz. Nossa, a Leite Sagaz também postou no Instagram e eu fiquei babando. Olha só como está bem enraizado, ó. Saiu inteirinho, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou cavar aqui, ó. Ela não vai nem sentir. Elas não vão nem sentir. E aqui a gente vai plantar assim, ó. Né? Vamos cavar aqui mais um pouco. Para esse substrato ficar igual. Olha só. Aí aqui o que é que a gente vai fazer? Com essas outras. Vou completar com mais um pouco de substrato que está faltando aqui. Você enterra mais um pouco. Para não ficar um lado mais alto, outro mais baixo. Um pouco mais substrato, sem substrato. Senão elas vão começar a brigar. É, mas a minha irmã tem mais substrato do que eu. Então, para ninguém brigar, a mamãe completa aqui para todo mundo. Né, mãe? Essa coisinha bonitinha. Ô, meu Deus do céu, que escolha a mais linda de mamãe. Mamãe conversa assim que é para ela ficar bem bonita, né? Mamãe cuida, mamãe dá amor. E ela se encarrega de se multiplicar e ficar bem bonitona. Quando for daqui uns 15 dias, um mês, aí eu venho com atualização para vocês, para vocês verem o tanto que ela já se multiplicou. Olha só. É que a gente vai colocando assim. Olha que rosetinha mais linda. E eu acho tão bonito, gente, quando elas estão bem rosadinhas. É que aquela está na coloração toda verdinha, né? Mas tem hora que elas ficam tão rosadinhas que eu acho a coisa mais linda. A da leite sagaz que ela postou, elas estão toda verde e toda florida. A coisa mais linda. E aqui o que eu vou fazer? Para preencher mais rápido, ó. Eu venho só no beliscão. Ó, sem colocar aqui, ó. Aqui já vai formar novas mudinhas. Olha só. Então é assim que a gente faz a multiplicação de nossas plantas, ó. Aqui é só você puxar aqui do ladinho, ó. E dar um beliscão bem no tronco, ó. Oxi. A câmera está aqui. Eu estou mostrando lá do outro lado. Está vendo? Parece quase nada, né? Mas isso aqui é suficiente para elas enraizar, porque elas são bem de fácil cultivo e de fácil propagação. É uma suculenta simples, mas que tem sua beleza assim maravilhosa. Está vendo? Aqui também, ó. Já dá para ir tirando e multiplicando elas aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Em todas que der para mim tirar, eu já vou tirando e já vou enterrando. Tá? Aqui também já dá. E aqui vamos acompanhar o desenvolvimento delas. Olha só. Tem gente que tem dó, né? Antes eu também tinha. Eu morria de dó de decapitar ou cortar qualquer plantinha. Mas depois que eu descobri que elas gostam, isso aqui faz um bem danado para elas. Nossa. E eu descobri o efeito delas que ela dá para você ter um vaso cheio. É só fazer isso. Aqui eu poderia... Coloca aqui a plaquinha delas, tá? Letícia. Aqui o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar pedrinha, né? Para poder o vaso ficar bonito e dar mais um destaque. Mas eu não vou colocar pedrinha porque eu sei que elas vão crescer, que elas vão se multiplicar e daqui a pouco. Aqui onde a terra vai fechar. E ela vai ficar bem bonita. Né? As menininhas de mamãe. Mamãe já conversou. Ah, gente. Lembrando também que esse substrato meu é o substrato novo que eu estou usando a terra de atomásia. Que é eficaz, né? Contra fungos, o mosquito guinates, é caramújo. Caramújo. Sem saber que eu vou ficar livre dos caramújos, isso para mim não tem preço. Caramújo, aranha. Então, eu estou bem feliz. Então, eu já misturei, né? A terrinha aqui no meu substrato. E nas outras plantas que já estão plantadas, eu estou fazendo ela, estou regando com o pozinho. É um pozinho branco. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu comprei logo um pote grande, né? Porque conforme tem muita planta, ele é 100% biológico. E é lento, né? Então, não é que você vai passar a primeira vez, você já vai ser velhivo do nematodes, velhivo de tudo que você, de todos os insetos. Então, é a longo prazo. Aqui no substrato que eu preparei agora, já tem a terra. Os outros vasos que já estão plantados de muito tempo, eu estou fazendo a rega. Eu, no meu uso, eu estou colocando uma colher desse pozinho em um litro de água. Aí, eu borrifo nas plantas, tá? Como vocês também podem colocar o pozinho puro no substrato de cada vaso. E conforme você for regando, ela vai fazendo o trabalho dela. De espantar todo tipo de inseto de suas plantas, né? E só em falar nos caramujos, nossa, já me deu um grande alívio. E aí, vamos fazer o teste agora nos nematodes, né? Porque os nematodes, vocês sabem que eu já venho lutando com eles, contra eles, já tem bastante tempo. Então, mais pra frente, eu vou falar pra vocês se resolveu ou se não resolveu, tá ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar o desenvolvimento dessas meninas, né? Um cheiro cheiroso pra cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.